A Associação Shorinji Kempu 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 Perfeito, parece um praticante com muitos anos Muito obrigado, isto significa, tem algum significado para já, este nome não? Quer dizer, forma de luta do Templo do Pequeno Bosque O Templo do Pequeno Bosque é aquele famoso Templo de Shaolin na China E esta Associação existe em Salvaterra de Magos? Portanto, acontece em Salvaterra de Magos? Pertence ao Conselho, nasce em Força de Salvaterra, neste momento conseguiu, ela já existe há 5 anos, conseguiu arranjar uma dimensão que lhe permite abranger o Conselho e alargar esta possibilidade para os jovens e para toda a gente, mas para os jovens essencialmente a todo o Conselho. As artes marciais têm várias modalidades, não é? Aliás, nós vimos ali. Quais são as várias modalidades que vocês têm na Associação? Charinjiquempo. Charinjiquempo. Charinjiquempo não é uma arte marcial identica às outras, sem qualquer pertenciudismo. Basicamente, as artes marciais nascem por necessidade das pessoas sobreviverem. Esta arte nasce ao contrário, nasce a seguir à derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. O fundador da arte pensa que os valores estão perdidos no Japão e tenta cativar as pessoas para uma nova ideia sobre como estar na vida, em relação ao respeito. A guerra traz todos aqueles problemas de ganância, de oportunismo e tudo mais. E ele tenta chamar as pessoas para o outro lado, para a amistade, para a amizade, para o trabalho em conjunto. No entanto, nesse momento não resulta a palavra. Então, socorre-se dos conhecimentos que têm de artes marciais, que adquiriu no tal Table de Chalim, onde foi o Patriar, que oferece-se em primeiro, e começa a cativar a juventude através da prática da arte marcial. A arte marcial tem em si, como foi possível ver na peça, um trabalho muito significativo de mais do que uma pessoa. E a ideia é, essencialmente, colaborar, desenvolver em conjunto e atingir coisas, mesmo que sejam difíceis, pelo trabalho conjunto. Esta arte marcial nasce de uma filosofia. Que características essenciais tem esta arte marcial, que é diferente das outras? Ou, já que falou em filosofia, que filosofia é que serve de base a esta arte marcial? É, essencialmente, o respeito pelo indivíduo. É o mais importante. Portanto, pode-se dar os pontapés, mas muito com respeito. Não, não é sem acertar, não é sem acertar, João. Repara, se der um pontapé com outra pessoa que esteja a treinar comigo e, por isso, 80% do treino é feito em conjunto, eu estou a trabalhar com ela para qualquer coisa. O treino da arte marcial é um treino para a vida. Nós a percebemos, aliás, que quando a escola nasce, nasce um pouco por isso. As atividades sociais foram decrescendo fora das grandes cidades, ao ponto das pessoas perderem a sua capacidade de estar juntas, de serem sociais. E o treino tenta transmitir essa ideia. Juntos estamos melhor, temos melhores resultados. Portanto, um pontapé é uma forma como um aperto de mão. É uma questão de interpretação. Ah, Sernela, posso-te dar um beijinho? Não. Vou-te dar um beijinho. Não sei que não, não é? Mas dá-me um beijinho dos outros. E elegante, elegante. Obviamente que eu estou a brincar, isto não é para fazer assim. Tem que ser feito com treino e com sabedoria. Mas há uma filosofia especial. Portanto, os pontapés e tudo isso não têm necessidade de existir se realmente as pessoas souberem manter-se calmas. Eu acho que as artes marciais têm muito isso. Portanto, uma forma de depois conseguirem concentrar-se, o respeito pelos outros, por si próprios também. Nós acreditamos que a pessoa está na origem de todo o processo. Mas aquela ideia da calma da arte marcial no Chorangiquempo, calma, calma, paragem completa no Chorangiquempo, não existe. A ideia é o contrário. São pessoas dinâmicas, com coragem, com determinação, capazes de fazer coisas. É isso que nós pretendemos. A ideia do monge sentado não é a nossa imagem. Não, não, o monge sentado não. A vossa associação, muito rapidamente, viveu em junho um momento extraordinário. Os campeonatos em junho. Em Itália, não foi, mestre? Foi. Foi para nós muito bom, porque revela o trabalho que as pessoas, aqueles jovens, tiveram ao longo dos anos. E obtiveram um segundo, um terceiro lugar e depois um décimo numa outra categoria. Mas, para nós, muito mais importante, devo lhe dizer, porque é essa a nossa ideia, é que para eles irem aos campeonatos, e como a nossa federação ainda não é uma UPD, eles trabalharam, eles trabalharam imenso, para financiarem as suas próprias viagens. Ajudados pelos pais, ajudados pelas empresas da zona, ajudados pela junta, ajudados pelo município, e é esta ideia que nós queremos construir nesta arte marcial. E é esse esforço, a quem nós damos um grande aplauso. Muito obrigada, muitos parabéns para toda a equipa também.